Só porque eu pedi aquele dia pra ela, não precisa, muito obrigado. O Thiago tava lendo o manual da vaca, ela se sentiu... Porque depois a gente sabia que eles estavam aqui na piscina, planejando tudo que eles iam fazer lá pra botar Daiane na vaca, caçulante pra dificultar não sei o que, tá entendendo? E tipo assim, as coisas que ela vê, ela finge que tá tudo bem, pra mim não tá tudo bem, eu não sou ela. Eu também tenho um coração, mas eu tenho dignidade, eu tenho dignidade. Todas as pessoas que desde o primeiro mês não resolveram as coisas comigo e tentaram me botar fora desse programa, é minha opção de boto, e eu não vou ficar de BBB, não vou. Então, a gente é um grupo, a gente se protege, mas quando chegar aquele momento que eu sei que vai chegar e não falta muito, eu vou sobrar, porque hoje, se ele não tivesse me salvado, se a gente tivesse assim ó, um fio de quem sabe eu tivesse brigado ontem, ele tinha salvado o dia e eu tinha ficado no restaurante, tá entendendo? Mas ela não tinha como me salvar, porque ela tava sentada também, entendeu? Rico, o negócio é o seguinte, ó, eu vou te explicar mais uma coisa, vamos ver se tu entende. Contigo, a gente conversa, né? Eu converso com você, eu preciso de pessoa que me estimula, não pessoa que fica no superficial, ela fica só no superficial, eu não sei se é da personalidade dela ou se é o jogo, porque...